Fernando Mototurismo aqui na BR-319, a rodovia Fantasma registrando para vocês aqui que a gente encontra vários trechos assim com asfalto, trechinho pequenininho de 50 metros, 100 metros então isso indica que essa rodovia um dia foi asfaltada hoje não está asfaltada mais mas a gente encontra assim, já encontrei uns 5 ou 6 trechos assim pequenininho, de 100 metros, 50 metros aqui na rodovia Fantasma valeu? é isso aí e a gente dando continuidade aqui ao nosso rolé que está bom, tem horas que chove, tem horas que para, tem horas que faz sol nesse momento está fazendo um solzão e a gente está aproveitando e muita gente trabalhando na estrada, viu? tem muita gente trabalhando e muito motociclista também passando iu!